E aí, pessoal? Estou aqui chegando no gabinete 9, que fica no pisotérreo do prédio da Assembleia Legislativa para encontrar o nosso entrevistado do programa Fala Deputado de hoje. É o Bruno Souza, do Partido Novo. Opa! Olá, deputado. Tudo bom? Lêncio, já bem-vindo. Muito obrigado. Aqui eu já boto, logo na entrada, que tem somos, né? São valores, ideias que nos motivam. Responsabilidade, criatividade, são ideias que norteiam o mandato do deputado. Principalmente a defesa da liberdade, que é algo que é muito forte para nós aqui. Então, gosto bastante, tem a minha vista, né? Para nós sempre lembrarmos quem somos e que aqui é um gabinete de propósito, né? Aqui é a nossa equipe, nossa equipe de comunicação aqui, comunicação. Nosso chefe de gabinete, Cláudia, nossa grande assessora de imprensa. O pessoal do jurídico que faz os pareceres para contestar aquelas ideias que nós não concordamos, né? E esse é o meu gabinete, meu gabinete. E aí, na minha mesa, eu fico aqui fazendo reuniões e eu fico sempre ladeado aqui com pessoas que me inspiram, né? Primeiro, Churchill, Roberto Campos, que foi tudo basicamente na política brasileira no século XX. E lá, um grande personagem que deveria ser mais conhecido na nossa história, que é o Irineu, evangelista de Souza, mais conhecido como Barão de Mauá. Ele tem uma grande frase que eu gosto muito, que é o melhor programa econômico do governo, né? Não atrapalhar aqueles que produzem. Tá certo, então. Vamos sentar para conversar? Vamos lá. Deputado, obrigado por nos receber no seu gabinete e apresentar a sua equipe também. Imagina, é um prazer e vamos conversar. Exatamente. Deputado, gostaria de começar a entrevista falando sobre economia de recursos públicos que o seu gabinete tem se empenhado em fazer, né? Dados aí levantados pela sua equipe apontam que foram mais de 3 milhões e 700 mil reais economizados aí nesse mandato, desde o início de mandato, né, deputado? Fala para a gente quais são as medidas que foram adotadas que permitiram toda essa economia. Exato. Bom, na verdade, eu abri no primeiro dia de mandato, abri mão de tudo que eu terei direito como deputado. Então, aqui nós usamos basicamente a energia, o telefone e o papel para imprimir os nossos projetos, os nossos pareceres e é isso. Então, eu faço meu trabalho aqui com muita tranquilidade, não me prejudica em nada a minha atuação, mas abri mão daquilo que eu não precisava. Então, a economia já passa de 3 milhões e 700 mil reais desde o início do mandato. Minha equipe também é a equipe que custa menos para a Assembleia Legislativa. Nós temos uma equipe muito produtiva e o nosso slogan aqui é muito com pouco. Nós queremos produzir muito resultado impactando pouco na vida do catarinense. Então, deputado, como o senhor mesmo falou, a redução de recursos públicos não significa redução de produtividade, né? Pelo contrário, o deputado tem apresentado vários projetos de lei, muitos deles já são leis, já foram aprovados e eles tratam basicamente da redução da burocracia e também da carga tributária. A gente pode citar uma lei que já foi aprovada aqui no parlamento. Ela libera 290 atividades consideradas de baixo risco da necessidade de obtenção de alvará, né, deputado? Fala pra gente como é que funciona essa lei na prática. Perfeito. Essa lei eu tenho muito orgulho de ter sido o propositor dela porque ela traz liberdade econômica para Santa Catarina. Ou seja, ela libera as pessoas para produzirem atividades de baixo risco. São aquelas que não impactam, não tem grande impacto ambiental, nada disso. É um estúdio de fotografia, é um escritório de advogacia. São atividades que não há porquê elas esperarem ir um fiscal até lá para, então, poderem estar livre para trabalhar, operar e atender a população. Não há necessidade de esperar meses para ter a liberação, para você começar a trabalhar. Não faz sentido isso. Então, o que a lei faz é liberar essas quase 300 atividades da necessidade de uma autorização para você começar a trabalhar. Se você cumpriu a regra, se você está dentro da lei, meu amigo, vai lá e trabalha. Começa a produzir, empregue pessoas, gere renda, gere riqueza para Santa Catarina. Não precisa ficar esperando uma burocracia, um carimbo, para, então, você começar a trabalhar e colocar sustento na mesa da sua casa. A gente tem outra lei também que já foi aprovada, já é lei aqui em Santa Catarina. Também vai nesse sentido de reduzir a burocracia, né, deputado? E essa lei amplia as possibilidades do empreendedor catarinense de utilizar os créditos da chamada substituição tributária. Vou pedir para o deputado explicar para a gente, de forma rápida, o que é a substituição tributária e também explicar por que essa lei é importante. Perfeito. Na verdade, quando um empreendedor compra, muitas vezes ele se acredita de ICMS. Ou seja, ele tem ICMS para descontar na próxima. Quando ele for vender, ele faz a consolidação entre o ICMS de entrada e de saída e vê se ele deve ou se ele tem a receber. O problema é que nessa equalização, muitas vezes os empreendedores em Santa Catarina ficavam com créditos demais e não conseguiam nunca descontar. O que acontece agora é que os empreendedores podem pegar esse crédito que eles têm, que é um crédito contra o Estado, e eles podem vender para outros, eles podem negociar com outros que precisam desses créditos. E a gente consegue, com isso, fazer com que esse empreendedor não fique acumulando um valor que ele nunca vai receber. Ele pode negociar com outras empresas que precisam desses créditos e aí ele recebe esse valor. Um dinheiro que faz toda a diferença para alguns empreendedores, principalmente depois dessa pandemia que gerou uma crise econômica muito grande. Sem dúvida, sem dúvida. Empreender no Brasil é dificílimo. O Estado brasileiro não ajuda em nada quem quer empreender. Eu sempre digo que é um ato de ousadia. Se nós ainda ficarmos dificultando, criando esse tipo de burocracia e criando limitações para que os empreendedores possam usar aquilo que é seu de direito, aí realmente nós estamos pedindo para que o Brasil nunca decole. Tá certo. Deputado, mudando um pouco de assunto, gostaria de falar sobre também outra lei aprovada, mas não nessa questão da redução da burocracia e da carga tributária, que é a lei que instituiu o ensino domiciliar, o chamado homeschooling, aqui em Santa Catarina. Essa lei já está em vigor, mas ela, por uma decisão do Tribunal de Justiça, foi suspensa, porque o Tribunal decidiu que esse é um assunto da esfera da União e não do Estado. Mas nós temos um projeto de lei no Congresso Nacional que está avançando sobre esse assunto, inclusive já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora está no Senado. Deputado, eu gostaria de que o senhor explicasse por que é importante o homeschooling, do que se trata o homeschooling. Bom, pois é, infelizmente nós aprovamos um projeto aqui nessa casa e infelizmente o Ministério Público entrou com uma ação pedindo a suspensão do projeto e o Tribunal concedeu essa suspensão e, claro, nós vamos ter que discutir agora no STF. Mas é muito importante a educação domiciliar porque nós temos mais de 3 mil famílias catarinenses que hoje praticam a educação domiciliar, ou seja, a lei não tem o condão de permitir ou proibir a educação domiciliar, nada disso. Nós temos mais de 3 mil famílias que, independente de lei, já fazem educação domiciliar. A lei, ela busca trazer essas famílias para a legalidade, fazer com que o Estado pare de importunar e perseguir essas famílias que vão fazer educação domiciliar com lei ou sem lei. Então, o que nós poderíamos fazer aqui na Assembleia, nós fizemos, que era criar uma lei para que o Estado não perseguisse essas famílias. Infelizmente, ela está suspensa agora. Mas, nós tivemos aprovado no Congresso Nacional, há poucos dias atrás, o projeto de lei que regulamenta a educação domiciliar no Brasil. Se o Congresso aprovar, de fato, então essa lei também vai valer para Santa Catarina. Eu digo que mesmo aqueles que são contrários à educação domiciliar deveriam ser a favor do projeto. Por quê? Bom, primeiro, porque você não é obrigado a fazer educação domiciliar. Ninguém está lhe obrigando. O que nós estamos dizendo é deixe seu vizinho em paz, caso ele queira fazer a educação domiciliar. Não se meta na vida do seu vizinho. E nós estamos dizendo para o Estado não perseguir pais e mães que apenas estão oferecendo educação para os seus filhos. Eu espero realmente que nós possamos vencer isso tudo e nós possamos respeitar a liberdade das famílias. Falando aí em educação, o deputado foi um dos primeiros a defender aqui na Assembleia a retomada das aulas presenciais durante a pandemia e quando a pandemia já estava arrefecendo, né, deputado? Eu gostaria que o senhor falasse para a gente, na sua opinião, o que o governo do Estado pode fazer para retomar todo esse tempo perdido? Pois é, na verdade, o que pode fazer a primeira coisa é não errar tanto como errou nessas decisões de manter escolas fechadas por tanto tempo. O Brasil foi um dos países, e assim, foi um dos países mesmo, um dos três, quatro países que manteve as escolas fechadas por mais tempo. Toda a África já havia voltado, por exemplo, porque sempre dizem, ah, mas a Europa não é comparação. Tudo bem, mas quase a totalidade dos países da África já tinham voltado a ter aula, a Europa toda, a América do Norte inteira, e o Brasil insistia em manter escolas fechadas. Nós, diferente do resto do mundo, onde o mundo se esforçava, quando o mundo se esforçava para fechar as escolas por último e abrirem elas primeiro, o Brasil se esforçava para fechar as escolas primeiro e abrir por último. Então nós fizemos esse projeto de lei, a Assembleia corretamente aprovou, o que permitiu a retomada do ensino presencial nas escolas. O governo não pode nunca mais repetir isso, porque os impactos eles são terríveis. Nós tivemos as crianças que ficaram longe das escolas, segundo estudos, elas tiveram apenas a absorção de cerca de 30% do conteúdo que era para elas terem absorvido naquele ano. Infelizmente, não absorveram. Agora, o que o governo vai ter que fazer é tentar fazer muita aula suplementar, correr atrás do tempo, mas eu, sinceramente, sou muito cético na capacidade do governo fazer isso. Portanto, o que nós fizemos é condenar uma geração inteira de crianças a perder dois anos de ensino adequado na vida delas. Isso vai ter impactos, claro, dramáticos lá na frente. Com certeza vai fazer essa falta, esse ensino vai fazer muita diferença, vai fazer muita falta para essas crianças, né, deputado? Outro assunto que o senhor tem trazido para o debate aqui no parlamento é a revisão do pacto federativo. O pacto federativo que temos no Brasil hoje, ele, infelizmente, concentra muito o poder na União, né? E os estados acabam ficando aí com poder residual, digamos assim. Essa proposta que o senhor tem levantado aqui no parlamento e também com outras assembleias do país, ela procura revisar isso, procura trazer mais autonomia para os estados? Exatamente. Hoje nós temos um pacto federativo que ele não faz sentido algum. Nós levamos as decisões que afetam os catarinenses para Brasília, lá para longe, onde Santa Catarina tem 16 deputados federais no meio de 513 deputados. Ou seja, a nossa vida aqui em Santa Catarina é decidida por 497 deputados que podem nem conhecer Santa Catarina, que não tem ideia da nossa cultura, nossas prioridades e necessidades. O que eu quero fazer é trazer as decisões para perto do catarinense. Eu quero que quem decida por Santa Catarina sejam os catarinenses, estejam aqui, conheçam nossos estados, vivam os nossos problemas. Agora o que não faz sentido é esse pacto federativo que leva para milhares de quilômetros as decisões que afetam a nossa vida. Exatamente, deputado. E essa proposta que está sendo tratada com outras assembleias do país, queria que o senhor explicasse. As assembleias, elas também podem propor uma proposta de emenda constitucional que pode tramitar no Congresso e revisar esse pacto federativo. Como é que anda a tramitação dessa proposta? Exato. O que pouca gente sabe é que as assembleias legislativas, elas têm essa prerrogativa de propor mudanças na nossa Constituição Federal. O problema é que o caminho é muito mais difícil. Exige-se para se tornar uma proposta, se tornar uma emenda constitucional, é necessário que essa proposta, esse texto, seja aprovado em 14 assembleias legislativas diferentes. O que, claro, é muito difícil e, na maior parte das vezes, inviabiliza qualquer proposta dessa. Mas a nossa força de vontade de mudar o pacto federativo é maior, a nossa vontade é muito grande e nós já conseguimos a aprovação em nove assembleias legislativas e devemos conseguir a décima assembleia muito em breve. Ou seja, restam apenas quatro assembleias legislativas para que nós tornemos essa proposta uma emenda à nossa Constituição, uma proposta de emenda à nossa Constituição. Estou muito ansioso e eu espero que nós possamos chegar nas 14 esse ano. E começou essa proposta, começou aqui, né? Eu lembro que o deputado já esteve em outras assembleias tratando desse assunto. É um projeto que está tendo repercussão. A primeira assembleia legislativa a aprovar foi aqui, em Santa Catarina, o que me deixa muito orgulhoso do trabalho dos catarinenses, porque se nós tornarmos essa proposta uma emenda à Constituição, nós poderemos sempre nos orgulhar de que começou aqui. Perfeito, deputado. A gente ainda tem um resto aí do tempo da entrevista. Gostaria de aproveitar esse período aí para falar. O deputado, como a gente falou, já apresentou vários projetos de lei, muitos deles já são leis em Santa Catarina, mas outra atribuição que o deputado tem se destacado aqui com a fiscalização do governo do Estado, né? Exatamente, exatamente. Bom, eu sou o deputado que eu luto para que o Estado tome cada vez menos dinheiro da população, ou seja, para que a população não tenha que pagar impostos cada vez maiores. Hoje é um absurdo. Nós trabalhamos 150 dias só para pagar o custo do Estado. O resto do ano que nós trabalhamos para nós, para comprar aquilo que nós queremos. Eu quero acabar com isso. Eu quero parar com esse sistema que não faz sentido algum. Por isso, além de trabalhar para que o Estado não tome mais dinheiro da população, eu quero muito, muito trabalhar para que esse dinheiro que foi tomado da população ele possa ser bem aplicado. Não desperdiçado por nenhum gestor público, enfim, nenhum burocrata, nenhum político. Perfeito, deputado. Gostaria de agradecer novamente por nos ter recebido aqui no seu gabinete, ter apresentado a sua equipe, ter participado do programa. Imagina, é um prazer. Muito obrigado pela oportunidade, agradeço. E espero que tenha ficado à altura das expectativas. Muito obrigado. Obrigado. E obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Não se esqueça que para rever este ou outros programas, basta acompanhar a programação da TVA ou então acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto